Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Estamos de regresso para mais um programa de informação Primeiro Plano de Rádio Antena Minho Jornal Correio do Minho Às sextas-feiras, entre as 19 e as 20 horas Com repetição ao sábado A partir das 9 da manhã É uma entrevista que é também publicada Na edição de sábado do Jornal Correio do Minho O nosso convidado de hoje Ao professor José Manuel Lopes Que é diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Da Universidade Católica Portuguesa, em Braga Comigo está o jornalista José Paulo Silva O controle técnico de emissão é do José Carlos Fernandes Uma entrevista que fica ainda disponível em podcast Na página da Rádio Antena Minho E também no canal YouTube para visionamento Esta entrevista com o recém-impossado diretor Da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Da Universidade Católica Portuguesa Sr. Professor, muito obrigado pela disponibilidade Para estar hoje aqui no programa Primeiro Plano É sacerdote da Companhia de Jesus E foi focado precisamente Quando tomou posse este regresso Da Companhia de Jesus À direcção, à presença da direcção Da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Da Universidade Católica Portuguesa Que significado é que, em termos de futuro, tem este regresso da Companhia de Jesus? Em primeiro lugar, boa noite Agradeço muito este convite que o Correio do Minho faz à Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Pois nós tínhamos, digamos, por circunstâncias várias Entre as quais problemas de doença Problemas também de os jesuítas serem cada vez menos E ficámos aqui numa situação, digamos, um bocadinho difícil Em termos de elementos da Companhia de Jesus À frente da Faculdade O professor Alfredo Inís foi um grande homem Que esteve à frente da Faculdade Com um grande, digamos, era um homem com um académico por natureza Que faleceu De uma maneira, assim, um bocadinho, digamos, precipitada Como estávamos a contar E, portanto, ficámos, digamos, um bocadinho sem gente Para ficar à frente da Faculdade Havia muitos jesuítas em doutoramentos E, portanto, em fase de doutoramento E, portanto, o processo ficou, assim, um bocadinho complicado Para ser um jesuíta a assegurar A assumir as funções de diretor Portanto, nesse ano O professor Miguel Gonçalves Há sete anos atrás foi o escolhido Quem propõe o diretor É sempre o provincial da Provincia Portuguesa Da Companhia de Jesus Que é o vice-chanceleira Referência-se já agora para quem nos está a ouvir E nos vai ler O professor Miguel Gonçalves Foi, até agora, o único leigo Que esteve à frente da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Exatamente E como a tarefa é bastante difícil Eu fazia parte da direção Desses sete anos que ele esteve na direção Porque também o reitor da Universidade Católica Naquela altura o professor Braga da Cruz O professor Braga da Cruz Que, de alguma maneira, exigiu Que um jesuíta estivesse também na direção Primeiro fiquei eu E depois, no segundo mandato Do professor Miguel Gonçalves Fiquei eu e o padre Costa Pinto Portanto, fazíamos parte também Com outros professores da faculdade E, portanto, nesse ano foi todas estas circunstâncias Que levaram a que o provincial da Provincia Portuguesa da Companhia de Jesus Propusesse o professor Miguel Gonçalves Com a experiência que ele já tinha Que foi secretário durante muitos anos Foi um homem, portanto, um executivo também E, portanto, foi nestas circunstâncias Que aconteceu, digamos, este momento E agora, condições de regresso Houve condições para o regresso? Agora, condições para o regresso Porque, neste momento Temos já jesuítas Eu, por acaso, já tinha o doutoramento naquela altura Mas estava à frente do Colégio das Caldinhas Santo Tirso, não é? Santo Tirso Um colégio também muito grande Com muitos problemas Com muitas dificuldades Que atravessámos todos estes momentos também Dos contratos de associação no ensino regular E, portanto Mas, neste momento, estamos já vários jesuítas E outros em formação Isto foi um compromisso da província Face à própria reitoria Que, a nível de jesuítas Prepararíamos jesuítas Para constituirmos aqui uma comunidade Mais académica a nível dos jesuítas Como dizia também Os jesuítas Não são muitos As obras é que são muitas Não é? A idade também não ajuda Porque a província também está Um bocadinho velhecida Embora nestes últimos anos Tenham entrado muitos jesuítas E, portanto, neste momento O nosso compromisso com a faculdade Com o CP Portanto, com a reitoria É que estamos aqui Portanto, está o Padre Costa Pinto Está o João Carlos O Padre Bruno O Padre Álvaro Eu Acho que não me escapa ninguém E temos já neste momento Também mais dois O Pedro MacDade O Padre MacDade Está a terminar o seu doutoramento Em Inglaterra Também em filosofia E regressará, se Deus quiser Em 2020 Portanto... E outro ainda Que é o Andrés Linde Também virá Portanto, a companhia dos jesuítas Faz questão de Nesta fase, digamos De continuar a ter uma marca Muito forte aqui Na Faculdade de Filosofia E, mais recentemente Filosofia e Ciências Sociais Até porque foi A partir de um colégio jesuíta Que foi criado Esta primeira faculdade Da Universidade Católica Portanto, há aqui também Um reforço Desta presença Da companhia de Jesus Também muito ligada Digamos, à filosofia Digamos, à E outras áreas académicas A filosofia é uma marca Da companhia Da nossa formação Aliás, nós Tiveram aqui Dois Gerais Há pouco tempo O padre Adolfo Nicolás E depois Mas antes, sim Este foi o último Que aqui esteve E o padre Arrupa E o Colvenbach Também cá estiveram E eles tinham sempre Diziam sempre isto Muito claramente A Faculdade de Filosofia É a menina dos olhos Da província portuguesa Da Companhia de Jesus Porquê? Porque Se nós virmos um bocadinho A história da companhia O apostolado intelectual É a marca, digamos Da companhia Ao longo dos séculos Nós acreditamos Que muito Do que possa acontecer A nível da sociedade Começa tudo Precisamente Por pensarmos bem Pensarmos bem Pensar todos pensamos Pensar criticamente E pensar bem Não é fácil E acreditamos Que a nível A filosofia Que tem sido tão maltratada Mesmo a nível de governos Mas que a filosofia É essa área Digamos Científica Que pode ajudar A construir Um bom pensamento E a construir Uma sociedade Bem pensante Já agora Pegando nas palavras Do professor José Manuel Lopes Esse maltratar Da filosofia Tem consequências Na formação De cidadãos Do pensamento Da sociedade Sem dúvida Eu acho que Conseguir-se um pensamento Crítico Não é fácil Pensar-se bem Eu acho que a filosofia Que ensina muito isso Se nós perdermos A nossa ligação Com os Digamos Com a nossa Com a nossa cultura Nós somos gregos e latinos E romanos No sentido que A Grécia Nós filosofamos Às vezes estamos aí Eu digo muitas vezes Quando ensinava filosofia No liceu Eu ainda ensinei Nos colégios Nos nossos colégios E aqui mesmo na faculdade Que ensinava filosofia Da educação Eu digo que nós Por exemplo Nietzsche anda por aí Nós falamos muitas vezes Não estamos a inventar nada É o Nietzsche Só que não conhecemos o Nietzsche Nem sabemos Porquê é que ele disse Determinadas coisas É um exemplo Aristóteles Platão Sócrates E portanto Nós temos que ir às nossas raízes Na minha opinião Para percebermos quem somos Nós perdemos a nossa história A nossa memória Perdemos tudo Mas a nível do ensino em Portugal A filosofia Seguro é hoje Uma das áreas Menos procuradas Dos estudantes É É porque Qual é a responsabilidade Que o Estado tem Nesse capítulo Professor Eu acho que o Estado Se calhar está a investir pouco Está a investir pouco Eu acho que Já houve governos Não me recordo agora exatamente Mas para trás Havia aí a sociedade Porquê de filosofia Que sim surgiu um bocadinho Com algumas políticas Educativas Em que a filosofia De alguma maneira Era marginalizada E portanto Acho que aqui O professor Alfredo Diniz Lembra-me perfeitamente Eu ainda estava a estudar Em Roma Nessa altura Que ele estava muito preocupado Com os rumos Que alguns governos Estavam a dar Ou queriam dar à filosofia Nós Pronto Há uma introdução à filosofia Que se faz nos liceus Mas naturalmente Que nós não podemos perder isso E Caso contrário Começamos Não sabemos muito E isso reflete-se no ensino Em termos daquilo que Que é também a entrada de alunos Que procuram esta área A nível mais superior A nível por exemplo Da Faculdade de Filosofia de Braga Sim, porque Neste momento A minha ideia Mesmo eu tenho alguns contactos Com Coimbra Eu lembro-me há uns anos atrás Que os finalistas de filosofia Eram três Ainda me lembro a coisa De quando eu estava Há uns anos atrás Coisa de oito anos Ou nove Que eu estava em Coimbra E Estagiavam lá no colégio Onde eu estava E portanto Um era português Um era angolano E outro era moçambicano Esse que era moçambicano Até era jesuíta Que estava lá Portanto Isto para dizer Que não há procura Não tem havido assim Muita procura A nível da filosofia E neste momento Eu acho que nós vamos ter Problemas para conseguirmos Professores a nível Do ensino secundário Porque Há pouca gente a sair Poucos licenciados Estou a falar na via Profissional Na via profissionalizante A nível do ensino Na via de ensino E agora Qual é a realidade Da Faculdade de Filosofia Ciências Sociais Nesta área da filosofia Pois Há pouca Há pouca Há pouca gente Nós acreditamos Nós não temos uma tradição Como tem os países Anglo-saxónicos Por exemplo Que eles terminam Outros cursos E depois fazem filosofia Nós não temos Eu nunca estudei Nenhum país anglo-saxónico Mas é o que eu sou Pelos meus colegios E Portugal olha-se muito Para os cursos Depois numa perspectiva Profissional Digamos De empregabilidade Nós neste momento Por exemplo Temos uns projetos A nível também De serviço à comunidade Que é Temos aí algumas Empresas Que nos estão a pedir Formação a nível filosófico Que eu acho muito interessante Temos aí Algumas empresas Umas de arquitetura Outra de construção civil Para os quadros Superiores Que nos estão a pedir Não só Portanto Não só filosofia Mas também Nas áreas da psicologia Mas sobretudo Na filosofia Empresas aqui da região Sim, sim, exatamente No Braga Nós já tivemos Uma experiência Muito agradável Com o gabinete De arquitetura Que foi muito interessante O que é que leva Essas empresas A requererem Esta formação Estes conhecimentos Na área da filosofia Eu acho que é o mesmo Que leva por exemplo A Google Agora a estar a contratar Filósofos Quando se diz filósofos Pessoas formadas Em filosofia Eu acho que um filósofo Tem outras perspetivas Em relação à maneira Como vê a realidade Ou pode ver a realidade E esse pensamento crítico Que tanto se fala Uma maior humanização Podemos considerar assim Eu Bom, há vários tipos De filosofia Nós Por exemplo Já agora que entramos Falamos nisto Eu acho que a Universidade Católica E o curso de filosofia Neste caso concreto Esta questão Quem é O que é O que significa ser pessoa O que é que significa ser pessoa Às vezes Preocupa-me um bocadinho A maneira como Como Parece que não temos O sentido O que é ser pessoa Ainda há muito pouco tempo Que estive numa Numa reunião Da Universidade Católica Chegou uma pessoa Muito Os nossos empresários Em Portugal Dos nossos empresários E dizia precisamente isto Que nós dizemos Tantas vezes Que a Universidade Católica Não pode perder Aquilo que tem De mais De mais De mais importante Que é um conceito De pessoa Será que Porque quando se diz Que o ensino é neutro Eu ainda não percebi muito bem O que é que isso significa Há um projeto Há um projeto De pessoa Num projeto educativo Há uma ideia de pessoa Ou não há uma ideia de pessoa É que se não há ideia de pessoa O que é que isso significa Nós estamos a educar Para quê O que é que significa educar É só dar conceitos O que é que significa Uma pessoa bem educada Eu por acaso Não posso falar nisso O que é que significa Uma pessoa bem educada É curioso Porque nós Na Companhia Jesus E na nossa pedagogia Falamos muito O virtus é de litra Ou seja O saber e o ser A ciência e a sabedoria Porque nós Consideramos Que uma pessoa Que seja Imaginemos Uma pessoa Que é muito boa Tira vinte a tudo Mas é uma pessoa Que não tem coração Que tipo de pessoa é esta Um egoísta Uma pessoa Que vive para ela própria O que é que esta pessoa Serve à sociedade Isto é Serve-se a si próprio Também o contrário Também não dá Quer dizer Uma pessoa que tenha Um ótimo coração Que seja uma ótima pessoa Mas que não tenha Competências também Para profissionais Também não serve para nada Pronto Isto é o mesmo Que nós falemos No tal santo Que olha para o céu Mas não transforma nada Mas agora Uma pessoa bem educada Isso para nós É aquela pessoa que Sim senhor Dá o máximo que pode A nível intelectual A nível de competências profissionais E depois tem um coração Que serve às pessoas É um coração que Que digamos Que é uma pessoa Que sabe Que está ao serviço De uma sociedade Da construção De uma sociedade Especialmente Eu falava muito Na tomada de posse Não foi por mim Também pelos gerais Nesta questão Daqueles que não têm vozes Daqueles que não têm voz Daqueles que Daqueles que São os mais débeis Da sociedade Como é que nós podemos ajudar A construir uma sociedade melhor A partir Principalmente A pensar naqueles Que não têm possibilidades De eles próprios Senhor professor Reposicionando-nos novamente A questão da filosofia Da Universidade Católica Da Faculdade de Filosofia De Braga No fundo a questão É saber Se corre risco De continuidade De existência Deste curso O que é que é preciso Fazer para contrariar Esse resvalar Para Enfim Para um Eu não queria usar a palavra Mas se calhar Para um Número residual De pessoas Que Procuram Que procuram o curso E por outro lado Depois que consequências É que isso tem Como dizia há pouco Também Na questão da necessidade De formação De professores Nessas áreas Nós Portanto estamos a atravessar Momentos muito difíceis Não só democráficos Mas também A nível da faculdade Nós agora Tentámos Criar outros cursos No sentido também De Que este momento Estamos a viver Não só ao nível da filosofia Mas também das humanidades Tem sido um período Muito difícil Nós acreditamos E temos esperança Que isto vai mudar Em todo o caso Nós O curso de filosofia Neste momento Tem alguns alunos E o mestrado Temos neste momento Três mestrados Já temos este ano Um bocadinho mais de alunos Temos um primeiro semestre comum E portanto Estamos a tentar Ir por aí Mas a filosofia Estamos a fazê-la Transversal A outros cursos Isto é Desde a teologia Naturalmente Somos nossos professores Passando pela psicologia Especialmente As éticas Eventualmente Antropologia As ciências da comunicação Também estamos aí E achamos que a filosofia Aqui tem uma palavra Fundamental Para a formação Destas pessoas Destes profissionais E falou também Há pouco Referiu Digamos Alguma procura Que Um público Mais empresarial Também Começa A aparecer Puserão também Por aí Um pouco Para Sim Embrega Sim Exatamente Nós pensamos Que em vez de estarmos À espera Das pessoas Neste momento É levarmos também A filosofia À sociedade E portanto Nós Exemplo Da Google Exatamente Nós através Do mundo Empresarial Podemos Mostrar Também O que é que A filosofia Pode ajudar Para a própria Reconstrução Ou repensamento Da própria empresa E portanto Estamos a ser procurados Lembro que há uns anos atrás O senhor professor É capaz de estar recordado Aqui na Faculdade de Filosofia Um curso de Filosofia e Desenvolvimento Tem empresas Que depois não vingou Foram outros tempos Exatamente Um projeto desses Poderia ser Interessante Estamos a repensar Um bocadinho Não só ao nível Desse curso Mas de outros Porque a Universidade Católica É uma federação Nesse sentido Temos vários polos E portanto Podemos aqui Jogar um bocadinho Entre nós E tentar Recriar um bocadinho Este curso Porque é Temos alguma nostalgia Por este curso De nós jesuítas Porque somos nós jesuítas Alguma parceria com o Porto Porque tem uma escola De economia Muito prestigiada Exatamente E portanto Vamos ver Estamos a pensar Um bocadinho Não só nessa área Mas achamos Que foi uma perda Achamos que foi uma perda Perdemos-lo Porque Por questões estratégicas Naquela altura E talvez Por uma certa Eu quase que diria Incompreensão Foi um projeto Que surgiu antes do tempo Achamos que sim Foi o padre Pereira Pereira Borges Um homem que veio Um homem que tinha Era um visionário Nesse sentido Ele esteve muito Por trás deste curso Ele foi diretor De uma faculdade De uma universidade nossa Também lá No Brasil Um homem muito viajado E que tinha um visionário E que ele realmente Avançou por aí Acho que foi no tempo Do Padre Lúcio É uma ligação Que pode ser Ou é uma área Que pode ser retomada Ah sim Sem dúvida Sem dúvida Se ganhar com uma concepção Mais próxima Dos tempos Dos tempos atuais E das necessidades Também Dessas Das empresas E enfim Aquilo que a filosofia Também pode dar À economia Um dos desafios lançados Para a direcção Que o Sr. Professor Preside Lidera Projetos diferenciados Eu creio que foi E também O robustecer Do corpo Do docente No âmbito dos projetos Diferenciados O que é que Enfim O futuro Reserva? Pois nós estamos Nós estamos ainda Digamos Nós tomamos posse Há um pouco de tempo Mas estamos aqui A fazer uma aposta Muito grande Sobretudo Através destas universidades Que eu digo As jesuítas Nós temos Neste momento Internacional Association Education of Jesuits Universities E também A IGRS Education for Social Transformation Que temos um jesuíta Muito metido nisto Que é o Padre Bruno Neste momento E através deles também Aprender com eles Especialmente na Europa Porque acho que há Projetos muito interessantes A nível dos jesuítas E ver Para onde é que vão as coisas E ainda estamos a estudar Outros projetos Uma ligação Com outras universidades Que são Da Companhia Da Companhia de Jesus Exatamente Nós por exemplo Para não irmos mais longe Aqui por exemplo Em Espanha Temos a Universidade Comilhas De Euston Ainda agora estamos A organizar um congresso Que será Se Deus quiser Em 10 a 12 de outubro Temos vários Mas este estou à frente Que é precisamente Ter o título Educação em tempos incertos Humanismo cristão E a Pedagogia Da Companhia de Jesus Que está a ser Organizado Por exemplo Com a Universidade Gregoriana De Roma E com Deus Estou bem E também Professores de Deus Estou para esse congresso Portanto Estamos a tentar Através Aqui vários projetos O Padre Bruno Estava muito metido nisto Que estamos a tentar Especialmente na filosofia Da natureza E etc Porque nós aqui Estamos a investir Temos o Padre Álvaro Balsas Que é um Que está E o Padre Bruno Que eles sabem São físicos Um doutorado em física E que depois Enverador pela filosofia E o Padre Álvaro Balsas Também foi professor de física Na Universidade de Coimbra Em Aveiro E depois fez filosofia De ciências E portanto Temos aqui também Esta área Que estamos a tentar Desenvolver muitíssimo Que é a área Da filosofia da natureza A partir deles E com projetos Precisamente também Nesta área Digamos Com jesuítas Porque há muitas Variedades Que nós estamos A tentar explorar Mas a partir daqui Mais e mais Digamos Esta rede De universidades jesuítas Poderá Proceder na área Digamos Vinda de De alunos Estrangeiros Para Braga E vice-versa A ideia é um bocado essa A ideia é um bocado essa Não só De alunos Mas também De professores Ou seja Talvez Fazermos aqui O curso Às vezes mais breve Fazermos Um intercâmbio Entre professores Uma espécie de erares Exatamente Já temos um bocadinho Mas com eles Com jesuítas Estamos a tentar Também Estudar um bocadinho Esta Esta possibilidade É porque nós não temos Só filosofia Nós também temos Ciência e educação Temos serviço social Temos psicologia Temos várias áreas Turismo agora também E portanto Temos aqui várias áreas Que podemos aqui explorar Embora Eu Naturalmente Que por essa Europa Por essa Europa fora Há outras Aberturas Que nós Através deles Podemos chegar a muitos campos Que não temos campos Já agora Falamos de vários outros cursos Da Faculdade de Filosofia E Ciências Sociais Portanto Que resulta Digamos De uma fusão De duas universidades Que até bem pouco tempo Estavam separadas A Faculdade Antiga A Estrela de Faculdade De Ciências Sociais Cresceu muito Com A partir de Algum sucesso Ou bastante sucesso De um curso De serviço social Também foi algo inovador Também Há uns anos atrás Como é que está Essa Digamos Já agora é essa área Não sei se Surgiu numa altura De grande procura De profissionais Para trabalhar Na área social Sim Não sei se essa procura Ainda se mantém Ainda se mantém Nós tivemos este ano Por exemplo 29 candidatos É evidente que Baixou um bocadinho Mas Continuamos com o curso Este ano Já temos uma Professora Que fez doutoramento Principalmente Em serviço social Ligada já à faculdade Já faz parte Dos quadros da faculdade Mas este foi um curso Que veio Precisamente dessa faculdade Embora Estrategicamente E digo aqui também Indo um bocadinho atrás O padre Alfredo Inís Que é um homem Que eu tenho muito Em referência Na minha vida Porque foi um homem Marcante Para nós todos O padre Lúcio Mas o padre Lúcio Ele achava que Naquela altura Que realmente A criação Da Da faculdade De Ciências Sociais Isto é Foi um bocadinho A canibalização Que se estava ali A fazer A faculdade Porque a faculdade Podia ter os cursos E vice-versa E portanto Por isso é que nós Depois estrategicamente Unimos as duas faculdades Mas realmente O curso de Serviço social E não só Havia também A questão das ciências Da educação Lembro-me Da educação especial Da administração E organização escolar Foram cursos Que tiveram Muitíssima procura Naquela altura Agora menos Agora menos Porque o ensino também Estou falando agora também Na educação Por isso é que nós Vamos um bocadinho Também à procura De alunos Noutros países Noutros países E já agora na área Da filosofia Como é que A faculdade de filosofia E ciências Sociais Convive com O curso De filosofia Na Universidade De domínio Que lembro-me Quando foi Criado O senhor O padre Alfredo Yanis Era bastante crítico Não percebeu muito bem Porquê que surgiu Esse curso Aqui em Braga Quando já Estava já muito Reconocida A faculdade de filosofia Da Universidade Católica Convivem bem Atualmente Sim Nós temos Ótimas relações Com a Universidade do Minho Que é uma universidade Com muita qualidade Naturalmente E temos sobretudo Uma relação também Muito afetiva Porque o primeiro Reitor Foi jesuíto O padre Lúcio Craveiro Mas seria Desnecessário Nessa altura Ter se criado O curso público Nós tínhamos aqui O curso de filosofia Mas eu posso dar A minha opinião Eu acho que em Portugal Às vezes Não há Bem, a 3S Agora veio Estabelecer um bocadinho De regras Neste campo Mas Realmente Havia sido um bocadinho Era um bocadinho caótica Era um bocadinho caótica As coisas Nessa altura Eu não posso falar Porque não me recordo Sei que o padre Alfredo Se questionou muito Sobre isso Mas dadas as relações Que temos com a Universidade do Minho A coisa ficou pacífica O Sr. Professor Disse Eu creio que Uma demanda de posse Que importa a qualidade Da educação Não quem a presta Eu creio que são palavras Suas Pelo menos Essa é a ideia Que transmitiu Isto é uma crítica À forma como O ensino privado E nomeadamente O ensino Prestado pela Universidade Católica Que tem Uma longa tradição Em Portugal É tratado Sim Sim E eu acho que É discriminatório Na minha opinião É evidente que O ensino estatal Não tenho dúvidas Eu também sou aluno De uma universidade estatal Que é a Universidade de Coimbra Eu estei direito Fiz direito Em Coimbra Antes de ser jesuíta Concluí o curso Depois é que entrei E portanto tenho Uma ótima experiência De uma Embora aquilo fosse duro Na altura Direito Mas tenho uma ótima experiência Do ensino que fiz E da qualidade Do ensino Da Universidade de Coimbra Mas naturalmente Eu O que é que Imaginemos que uma pessoa Vai a um serviço público Fala em serviço público O que é que nós queremos? Qualidade Interessa-me quem o presta Não A um cidadão Que paga os seus impostos Interessa-lhe Que o serviço Tenha qualidade É o Estado Se for o Estado Ou se for um privado A mim não me importa A me interessa-me É que tenha qualidade E que eu seja bem servido Neste momento Eu acho que nós estamos Num processo Confunde-se público Com estatal E o público Não é estatal O público Pode ser prestado É um serviço público É para todos Portanto Acho que há aqui Uma Digamos Uma 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 invasão De uma esfera Por parte do Estado Que não Que é Que é Abusiva Na minha opinião É abusiva Porque Há lobbies Também nós sabemos Que há lobbies Que gravitam À volta do Estado E portanto Há lobbies com muitos interesses Agora Um cidadão Para o serviço Da qualidade Que nós queremos Para o país Nós temos É que ter Uma concorrência leal Portanto Se não há concorrência leal Entre as escolas Naturalmente Que neste momento A Universidade Católica Tem que ter propinas Elevadas Se quiser manter um corpo Do centro capaz E a situação vai-se Agravar Nessa perspectiva Ou até porque As propinas As universidades públicas Vão baixar Pois O problema Eu não sei Quer dizer Eu não sei o que é Que pensam Reitores Desta situação Mas eu também Acho que eles Estão com dificuldades Pelo que eu vou lendo Nos jornais Os reitores Dos universidades estatais Também estão com Algumas dificuldades A nível de A nível de dinheiro Quer dizer Financiamentos Financiamentos Quer dizer De equilíbrio financeiro Mas havendo Essa redução Que pelos vistos Vai mesmo Por diante Temos orçamento De estado Para 2019 Com uma redução De valor De 200 euros No valor Das propinas E isso Obriga A um repensar De estratégia Por parte Da universidade católica Ou a ter Uma exigência De um tratamento Mais Mais igualdade Que permita Dentro dessa concorrência Que acaba por ser Uma concorrência E depois A mais Mais desleal Se quisermos Acha que A comunidade católica Tem de exigir Um outro tipo De contrapartidas Ou o ensino Superior Privado Isso aí A reitoria Acho que está a fazer Um bom trabalho Nesse sentido O senhor reitor Preocupa-se muito Com estas coisas E naturalmente Que nós Às vezes é uma questão De sobrevivência também Mas tudo passa aqui Por vontades políticas E por interesses políticos Isto não é fácil Não é fácil neste momento Agora eu acho Que a Unicidade católica Só tem uma alternativa É a qualidade Ofrecer curso Com muita qualidade Porque Eu acredito Que Há pessoas Que Isto é Quem veste Na educação Se tiver qualidade Depois pode gastar mais Mas sabe que tem futuro Isto é O que está O que está a aprender E o que está E a ser como pessoa Terá-se de pôr retorno A nível Mais tarde A nível do seu futuro Nós só temos uma alternativa Que é a qualidade Mas de qualquer forma De qualquer forma Desejo Ou pelo menos Pensa que o Estado Deveria tratar As universidades privadas Neste caso A católica Da mesma forma Que trata As universidades públicas Portanto Os critérios de financiamento Deviam ser idênticos As condições de acesso Dos alunos Em termos de propina Também Equivalentes Eu acho que aqui Só Se o Estado quiser Ter um ensino De mais qualidade ainda É dar possibilidades A que os alunos Escolham A sua A sua escola Dando Pronto Isto é Dando Talvez Fala-se muito No cheque No cheque de ensino Etc É por aqui Que nós podemos ir Porque aqui é que Há uma concorrência Leal Entre as instituições E a qualidade Todos ganhamos em qualidade Mas quem é que tem medo De isto Eu não sei Quer dizer Haverá alguém Que tem medo De dar Seja aos pais No ensino secundário Seja aos alunos Que já são maiores A possibilidade De eles escolherem Um projeto educativo Para si E uma escola Para si Naturalmente Que a situação Que vive o país Não é fácil Parece-me Para muitas famílias E muitos Muitos alunos Vão para o ensino estatal E mesmo assim Não conseguem Com as propinas Mais reduzidas E com os apoios sociais Naturalmente Não conseguem Terminar os seus cursos Há uma questão Que está muito encima da mesa Que a questão do alojamento Dos Pois sim Fala-se muito nisso Da questão dos estudantes Aqui em Braga Em termos Da Faculdade de Filosofia De Ciências Sociais Há uma atenção especial Para os alunos Que vêm de fora Nessa matéria Neste momento Neste momento Especialmente Para os palopos Porque os alunos Da faculdade Têm os apoios Também têm os apoios Do Estado Mas Mas é para os palopos Acho que há mais poder Acho que há mais poder Mais poder financeiro Mas noutros países Há menos Por exemplo Na Guiné Há mais dificuldades Angola tem PEN Mas Mas pronto Eles às vezes Há um bocadinho De dificuldades E neste contexto A Universidade Católica E as suas faculdades Ficam também muito À espera Da ajuda Neste caso Da Igreja Católica Como é que Aí também Há razões de queixa Ou Bom A Universidade Católica Como sabemos O chanceler O cardeal Mas A Igreja Cada instituição Tem que se valer Por si própria Não podemos estar À espera Que Que seja A Igreja Como Hierárquica A vir em socorro Digamos Porque há muitas dificuldades Não só Ao nível da Igreja Católica Sim Neste caso Da Universidade Católica Há muitas instituições Da Igreja A passarem Dificuldades Bastante grandes Por exemplo Falamos um bocadinho Nos contratos de associação Naturalmente Há escolas a fecharem Neste momento Há muitos colégios A fecharem E PSS Sem dificuldades Quer dizer Portanto Eu acho Eu acho Que Algumas instituições Da Igreja A fazerem Autênticos milagres Com aquilo que recebem É a minha opinião E neste momento Talvez Por exemplo A nível social Se algumas instituições Da Igreja Fechassem Eu acho que ia ser Ia ser muito complicado Com problemas Que existem Naturalmente Porque existem problemas Em todos os lados Mas de qualquer forma Considera que dentro Da Igreja Também há Consciência de importância Que falou há pouco De um apostolado Pela educação E pelo ensino Que é uma marca Muito forte Da companhia de Jesus Mas o resto A Igreja também tem Essa perceção De que também Isso é um Digamos É uma forma De atuação Da Igreja Também importante Para além do lado Da vertente social Que falou Ou é mais difícil Passar essa Essa mensagem Também Eu acho Que os seus bispos Estão conscientes Disto Aliás Para nós Para a companhia de Jesus É claríssimo É claríssimo Que a educação É um apostolado Nuclear Da companhia de Jesus Também fomos crescendo Nesta consciência Os vários padres Como digo Os padres de Israel Sempre insistiram nisto A companhia de Jesus A educação É para nós Algo Digamos Essencial Para aquilo Para a ideia Que nós temos De sociedade E para a formação Das pessoas Agora a nível Da Igreja O Papa Bom, o Papa é jesuíta É jesuíta Mas ele está sempre A falar também nisto Num sentido De educação Os nossos bispos Eu acho que eles Estão Aliás Nós temos Esta vertente Os nossos bispos Neste momento Por exemplo O D. José Era um homem Que era doutorado O D. Manuel Clemente É um intelectual É um académico E portanto Eu acho que Sim Estão conscientes A maioria dos bispos Estou convencidíssimo Estão conscientes Desta importância Por algum motivo Também Muitas dioceses Tinham colégios Ao serviço da Igreja E alguns estão Continuam a funcionar Muito bem E com esta Agora Também é importante Exerci isto O Afonso Costa Se me lembro Dizia que Quando expulsou os jesuítas Dizia que Bastavam duas gerações Salveu Não me recorda Duas gerações Para terminar Para acabar com a Igreja Em Portugal E ele tem razão Porque através da educação Eu acho que há muitos cristãos Que ainda não Isto é Que tem que ter consciência Que a educação E as instituições educativas Da Igreja Não são dos diretores Que ali estão Ou das A responsabilidade Não pode cair só sobre eles Tem que cair sobre o povo O povo cristão Que acredita E quer viver o cristianismo Porque a educação É isto Que pode Pode realmente Através da educação Pode-se Acabar com muita coisa Com muitos valores Através da educação Passam os valores E passam princípios De vida E se entrando um pouco Aqui na Na cidade de Braga Penso que foi Recentemente Aqui neste espaço Penso que foi O presidente Do centro regional Da Universidade Católica Que nos dizia Que a cidade de Braga E a região de Braga Não tem muita consciência De que tem A melhor faculdade E a melhor escola De filosofia do país Também tem essa Essa ideia De que não há esse Reconhecimento Da sociedade A mim parece-me que Eu não sei Mas eu Não é que conheça Assim muito Braga Por enquanto Estive aqui a estudar Eu fiz aqui o meu curso De filosofia E posso dizer Que eu quando fui Para a Universidade Gregoriana Onde fiz a teologia Como jesuíta Que nós temos Estas etapas E os professores Diziam que Quem vinha de Portugal Diziam os nossos Pessoas de teologia Que éramos Dos melhores preparados A nível filosófico Mas isso é Fantástico Mas isso é Opinião em Roma Não é? Sim Em Roma Era claro Aliás já disse Que a filosofia É menina dos olhos Não é? Exatamente Considerado Pelos Pelos Gerais Mas Reconheço Falta um pouco Algum reconhecimento Social Desta Desta escola De filosofia Aqui em Braga Parece-me que sim Parece-me que sim Porque também há esta ideia Que Bom Isto está a entregar A Companhia de Jesus E a Companhia de Jesus Leva isto para a frente Sem problemas O que é verdade É que nós estamos Com muitas dificuldades Também Sobretudo a nível de pessoas Nós estamos a fazer Uma aposta muito grande Como disse A nível de jesuítas jovens A prepará-los Para virem para cá Portanto Estamos vários Em processo de doutoramento E isso para nós Já é Um esforço Da Companhia de Jesus Da província portuguesa Da Companhia de Jesus Com os poucos que somos E portanto Isto é uma aposta Clara Que nós queremos Continuar com esta Com esta faculdade E digamos Retomar O que foi Esta faculdade No passado Que tinha muitos alunos E que tinham Ótimos professores O Padre Fragata O Manuel O Manuel Não é das nomes Quartador não Pronto Vários jesuítas Que Que passaram por aí Diamantino Martins Etc Toda essa gente O Padre Freire Que era mais das clássicas Eram homens O Vitorino Sousa Alves O Costa Pinto Que ainda está Que é dos que ainda Vêm dessa escola Que ainda foi meu professor Ótimo professor E que aprendi Eu digo que a minha vida Eu vim de direito E eu A minha vida mudou Com a Faculdade de Filosofia Porquê? Porque nós Tivemos aqui Alguns professores E algumas obras Que lemos Que têm que mexer Com uma pessoa Lembram por exemplo Das Confessões de Santo Agostinho A maneira como eram dadas E a maneira como foram trabalhadas E portanto São Tocam Profundamente Qualquer pessoa Portanto há aqui Uma estratégia Claro Uma definição Claro De objetivos Da Companhia de Jesus Em relação À Faculdade de Filosofia E Ciências Sociais De Braga Este Reassumir Já De alguma forma Ao fim de sete anos Em que o moleque Esteve À frente Da Faculdade de Filosofia Aliás Foi durante A presidência Ou a direcção Do professor Miguel Gonçalves Que decidiu A fusão Entre a Facfil E as Ciências Quem decidiu Foi o Centro Regional Exatamente Portanto Mas há aqui realmente Uma estratégia clara Da Companhia de Jesus Em pegar novamente Na Faculdade de Filosofia E não foi só a Companhia de Jesus Para nós Nós nunca deixámos a faculdade Porque nós Como digo Não tivemos Mas numa forma De delineação De estratégia Sim Aí sim Mas é verdade Também a própria Reitoria Quis muito Que a Companhia de Jesus Tivesse mais pessoas Aqui ligadas À Faculdade de Filosofia Porque também Apostando um bocadinho Nesta internacionalização E apostando Nesta força Que a Companhia de Jesus Tem a nível A nível mundial A nível das universidades Estados Unidos Somos fortíssimos Espanha Para dizer Mas em todo o mundo Nós temos Neste momento Não tenho aqui os dados Nós temos muitas universidades E algumas de ponta Nós temos universidades Por exemplo Em todas as partes do mundo Inclusive No Japão Por exemplo Sofia É das melhores universidades Do Japão É nossa também Por exemplo Na América Latina Temos imenso E portanto Esta estratégia de internacionalização É Me parece Ser nas suas palavras Fundamental Para alavancar Este projeto Também aqui em Braga Claro Estamos num mundo Agora Esta globalização Com todos Os pontos positivos E negativos Que tem Sem perdermos A nossa identidade Acho que A Companhia de Jesus Pode dar aqui Um contributo muito forte A província Neste caso Através da companhia Pode dar um contributo Muito forte Para a própria Internacionalização Da UCP Voltando um pouco A terceirar o início Da nossa conversa Não sei se temos ainda Muito mais tempo Para falar E também A intervenção Que fez na sua Tomada de posse Penso que foi um Fez questão De ter um discurso Bastante elaborado Portanto Para marcar Aquele momento Falou na altura Da sua proposta De valorização Da filosofia Portanto Que é fundamental Fazer uma leitura Mais crítica Dos acontecimentos Da atualidade Isso não é um desafio Demasiado Ambicioso Tendo em conta Que estamos No mundo Muito do pensamento Imediato Da internet Das redes sociais E que as pessoas Estão um pouco disponíveis Para Para Menos Para a reflexão E mais para a reação Sobre os acontecimentos Como é que Sim Vai contra Essa Tendência Eu acho que Neste momento A filosofia Aparece Quase como Contra a cultura Porquê? Porque Pararmos Para pensarmos Pararmos 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 Já é complicado Depois Sabermos Pensar Pensarmos Segundo Regras lógicas Nós às vezes Vemos tantos discursos Na televisão Dos políticos Aquilo são Quer dizer Aquilo é Tentar Ganhar O debate Não é Tentarmos Dialogarmos E pensarmos Para chegarmos A qualquer coisa Que é a verdade Em comum Que se constrói em comum E portanto Eu acho que Neste momento Construir Pensamento Filosófico É um bocado Contracultural Neste momento Na minha opinião Agora Nós acreditamos nisso? Acreditamos E por isso Acreditamos Que a filosofia Tendo esta Função Digamos De interligação Com as várias áreas Científicas Que temos E colocando Professores de filosofia Nessas várias áreas Pode ser um contributo Muito grande Para a formação Da própria pessoa E não falo só Na filosofia Falo também Na teologia Nas humanidades Nós tivermos Também Esta força Através da antropologia Filosófica Da antropologia Teológica Eu acho que Todos nós temos A ganhar E a Universidade Católica É Tem esta responsabilidade De formar Pessoas Para uma sociedade Que tem de ser diferente Daquela que estamos a dizer Professor Está previsto Obviamente Fazer uma avaliação Dos cursos existentes Em termos de Afim De Sua rentabilidade Se quisermos A sua capacidade De atração De alunos Obviamente Que estamos No início De um ano letivo Mas ao longo de tudo Este ano letivo Está previsto Realmente fazer Esse trabalho De avaliação E eventualmente Acabar com os cursos E começar outros Qual é que vai ser O pensamento Portanto Nós estamos Num processo Neste momento De A nível Não só Da faculdade Passa muito Pela reitoria Também Mas esta direção Está muito empenhada Em tentar trilhar Novos caminhos Para onde é que vamos Eu acho que a Universidade Também tem essa função De antecipar as coisas E portanto Nós estamos Num processo Neste momento Já temos Três ou quatro Cursos pensados Para Mas como digo Nós estamos Um bocadinho Sempre na contracorrente Porque nós Apostamos muito Nós acreditamos Que a filosofia As humanidades Hão de regressar Com força Porque realmente Termos Formarmos Só nas universidades Só para Aquela Especialização Mas o homem É mais do que isto Tem que ser mais do que isto E portanto Nós acreditamos Que nós queremos Continuar A apostar na filosofia Interagindo Com outras áreas científicas Mas metendo a filosofia Porque achamos Que a filosofia Tem muito a dar A essas áreas Principalmente Nesta formação Humana Pode haver sempre A matriz filosófica Que apresenta Nos vários cursos Para nós é uma aposta É uma Digamos Somos teimosos Nesse sentido E se já está a acontecer Esse reforço Da filosofia Por exemplo Nos cursos De teologia Social Turismo A filosofia Estamos lá A filosofia As éticas Etc Estamos na Na psicologia Também O cristianismo E cultura Etc Também temos lá Professores de filosofia No serviço No serviço social Nós A filosofia Vamos lá Tentando Meter um bocadinho Por todos os lados Agora Também naturalmente Os cursos Neste momento Estão a ser muito Digamos Avaliados Em sentido Muito ponderados Pela A3ES E nós temos De ter também Observe os rácios E perceber Como é que as coisas Podem ser feitas E esse nível Pode haver alguma dificuldade A introduzir Essas Digamos Essas formações Um pouco Contra a corrente Sim Embora nós também Vamos um bocadinho Digamos Às vezes temos ali Cursos Quando não vamos por aí Tentamos Através de Pós-graduações Tentando mostrar O interesse Da filosofia No fundo Há um desafio Que é antecipar No fundo Creio que até Também foi uma ideia Que foi expressa Na tomada de posse Do seu professor Como diretor Da Faculdade de Filosofia De Ciências Sociais Em Braga Da Universidade Católica Antecipar um pouco Aquilo que a sociedade Precisa Claro Isso é um desafio É um desafio Não é? Porque Isso obriga A andar sempre Para a frente Ou pelo menos Ter uma perspectiva De antecipação E visionária Diria E às vezes A sociedade Não está Preparada No imediato Há pouco Aliás Dava-se aqui Exemplos Não é? Até do próprio curso De filosofia Ligada às ciências Empresariais Ou ligada à gestão Isto é uma questão Também antropológica Que nós temos por trás Que ideia de pessoa É que nós temos E o que é que nós Como Faculdade de Filosofia Contributa É que podemos dar a sede Para nós Uma das coisas Que nos preocupa muito Neste momento São estas questões Fraturantes Como é que nós Podemos Voltar A ter uma palavra Nestas questões Porque temos andado Um bocadinho Não é porque não Somos poucos A faculdade também Tem tido outros problemas Às vezes Agora estamos Somos um bocadinho A viver no imediato Porque está claro A faculdade precisa sobreviver Tem sido assim Agora Nós começamos a respirar E queremos nos meter Mais nestas áreas Digamos mais De vanguarda Mais fraturantes Porque às vezes Dizem-se coisas Que incríveis Não é? O que é que nós Como Filosofia Como Universidade Católica E a faculdade De filosofia O que é que tem A dizer Sobre estas coisas E é uma área Diga uma área Uma vertente Que queremos Reinvestir Porque estamos Um bocadinho Uma maior intervenção Social Uma maior intervenção Social Exatamente Porque estes últimos anos Temos andado um bocadinho Com outras preocupações E não temos conseguido Chegar E qual é o papel Da investigação Também Que também se faz Nestas áreas Da filosofia E das humanidades Não é? Aí há possibilidades De crescimento Também da faculdade Sim Sim Porque nós Nós acreditamos Que a investigação Que a investigação A maneira como nós Jesuítas Também entendemos as coisas Não é? Há muita investigação Que é feita Para fazer carreira Não é? Nós acreditamos Que a investigação Só tem sentido Se for para servir As pessoas Não é? E portanto Nós apostamos Um bocadinho Também nesta Nesta investigação Que fala ao mundo E que fala para o mundo Não é? E a filosofia Tem que ir por aqui Eu estou a falar muito Da filosofia Nós aqui estamos a falar Mas é claro Que os meus colegas Os outros colegas Das outras áreas Só falam da filosofia Mas não é verdade Porque nós temos ali Por exemplo Em psicologia Temos Aliás Neste momento Há muitos professores Da faculdade Não só de filosofia Naturalmente Nas áreas da psicologia Da ciência da comunicação Que estão a ser chamados Para júris A nível internacional Que são chamados Para fazerem conferências A nível Lá fora No estrangeiro Em muitas universidades A fazerem parte De júris Importantes Lá fora E portanto Isto Não é só A nível da filosofia Agora Acreditamos Que uma humanicidade Que não tem Investigação Parou Mas a investigação Precisa de financiamento A nível Do financiamento Público Sim Há Digamos Há Há vontade Também Desentidades Nesse aspecto Nós somos apoiados Porque é que temos O Centro de Estudos Filosófico Humanístico Antigamente era só O Centro de Estudos Filosófico E portanto Temos ali O professor Augusto Silva Que está à frente Que é o diretor Do Centro Mas temos Sérias dificuldades Porquê? Porque nós temos Os professores Têm que dar Muitas horas Para a faculdade Avançar Porque Nós tivéssemos Muito dinheiro Reduzimos o tempo De horas E investimos Isto é E as pessoas Estavam mais de casa É que tinham mais tempo Para a investigação Neste momento Isto é um círculo Deveria ser Nós Falas no círculo virtuoso E no círculo vicioso Aqui é um círculo vicioso Os professores têm que estar No tempo integral Neste momento É muito forte E portanto Isso significa Que estes professores Que dedicam tanto tempo A lecionar Ao ensino Deveriam também Ter mais tempo Para a investigação Apesar disso Temos ali Professores Que publicam imenso Também depende Já estamos a falar De um projeto educativo Portanto Uma matriz católica Uma marca muito forte Da Companhia de Jesus Mas A faculdade Não Digamos Não Não escolhe Digamos Os seus alunos Também por Digamos Por critérios Ideológicos Ou Confissionais Portanto É uma universidade Que está aberta A qualquer Nem alunos Nem professores Nem professores Nem professores Porque a universidade Deve ser um espaço De debate Aberto E portanto Às vezes a mim já Há uns 3 anos Atrás ou 4 Alguém me dizia assim O Pazel O Pazel Convidou-me Para falar sobre isto Mas Só podia ser Nesta Faculdade dos Jusítas Que é da igreja Porque noutra universidade Da igreja Não me convidaram E veio Mas isto para dizer Que há um projeto educativo As pessoas sabem qual Qual é Um professor pode ser Muçulmano E ensinar aqui Agora Tenha que perceber Que nós temos Um projeto educativo Pode dizer Eu não concordo com ele Muito bem Se não concorda Pois Não vem Agora O facto de ser Um aluno Ou um professor Não serem cristãos Não significa nada Eu acho que Ensinar a verdade Ou querer lutar Pela verdade Pela solidariedade Dar voz Aos que não têm Aos que não têm a voz Etc Isto é humano Antes de ser cristão Não é Acho eu Bom para nós cristão Naturalmente é cristão E humano O papel da pós-graduação Em termos da faculdade de filosofia É uma A maioria também em desenvolvimento Tem tido Sim Nós tentamos ir É um campo Ainda para Pode haver progressão Sim Nós tentamos Aqui são os coordenadores Que vão vendo Quais são as áreas Dentro das áreas deles Onde é que nós podemos chegar Digamos Para servir Uma comunidade Não é? E portanto Nós temos Várias propostas Alguns que não Infelizmente Por exemplo As clássicas Oferecem bastantes Cursos de pós-graduação É curioso Que no FASES Tem havido bastante gente Etc Mas Nós oferecemos ali Por exemplo No mundo das clássicas Que eu acho que são coisas Interessantíssimas Que às vezes os professores oferecem E devia haver mais sensibilidade Por parte Pronto Da população Para aderir O que é que não gosta de saber O que é que Por exemplo Quando falamos em édipo Ou coisa assim Mas quem é esse homem? O que é que O Freud também Que vai lá atrás Etc Que falam tanto Em tantas E há pouca adesão Não é? E é pena E também falta algum marketing Por parte da faculdade É provável O marketing também Pois é provável O marketing também Não é Também é caro Isto é como a gente ir ao supermercado Ou a uma livraria Há livros que estão Na estante primeiro E outros que nem lá aparecem Que são ótimos livros Agora nós vamos fazendo O marketing que vamos podendo E se calhar Devíamos ser um bocadinho Desculpa eu ter Mais agressivos nisso Mas se calhar Temos que reestruturar Um bocadinho isso Agora Há ali cursos interessantíssimos Eu por exemplo Falo a nível de clássicas E psicologia E tem pouca adesão Não sei porquê Então é por os tempos que atravessamos Com os imediatismos Claro Bom nós estamos ao fim desta entrevista Com o diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais Da Universidade Católica Portuguesa Em Braga O professor José Manuel Lopes A quem agradecemos a sua disponibilidade Para estar no primeiro plano Da Rádio Antinamia e do jornal Correio de Minha Esta conversa Muito à volta da filosofia E daquilo que se perspectiva Para esta área Para o desenvolvimento da Faculdade de Filosofia A Facfil como vulgarmente é conhecida Agora FF CS Mas a Facfil continua a ser aquela imagem De marca Nós voltamos de hoje Oito dias Para mais um primeiro plano Recordar que esta entrevista Vai amanhã ser novamente repetida A partir das nove horas da manhã E fica disponível em podcast Na página da Rádio Antinamia No canal Youtube Também da Rádio Antinamia E é reproduzida na edição de sábado Deste sábado Do jornal Correio do Minha Até para a próxima oportunidade Primeiro plano A grande entrevista Na Rádio de Braga Antinamia